e olha só meus queridos e queridas parece coisa de filme de ficção mas não é tem uma notícia que saiu há pouco tempo atrás falando de um engenheiro da Google que foi afastado por dizer que a inteligência artificial da empresa ganhou consciência própria e eu li algumas notícias aqui para entender melhor o contexto do que tá rolando e o negócio é meio bizarro mesmo só para vocês entenderem do que que se trata essa inteligência artificial a Google tem um sistema que se chama Landa tá com M que eles abreviaram porque basicamente significa se a gente for traduzir o Landa seria modelo de linguagem para aplicações de diálogo Então isso aqui basicamente é como se fosse um chat automático né que responde perguntas e conversa com as pessoas e é um serviço da Google aonde ela vai treinando uma inteligência artificial para poder vender esse serviço para fazer uma chat automatizado e ela tem engenheiros que trabalham com isso que fazem testes que conversam com essas inteligências artificiais né com Landa digamos assim para entender como é que tá funcionando o negócio né se isso tá tomando uma consciência para entender se ele não vai ter respostas agressivas eles fazem vários tipos de teste E aí esse engenheiro da Google que ele se chama Blake Lemony que o seu sobrenome dele ele afirmou que ele tá percebendo que ele percebeu que essa inteligência artificial que é que essa quiser que esse sistema né de chat começou a ter consciência de acordo com a opinião dele ele disse que ele entende que as conversas que ele tem tido com esse sistema quer dizer que ele estava tendo né que a Google afastou ele depois de algumas declarações é de uma pessoa que tem consciência das coisas ele disse que entende que é mais ou menos como se ele tivesse conversando com uma criança de sete a 18 anos pelo tipo de resposta que essa inteligência artificial tem dado para ele e aí ele levou isso para os seus superiores da Google e foi ignorado de acordo com ele ele disse que a Google não deu a importância necessária não se preocuparam com as questões que ele tava trazendo e ele resolveu então colocar alguns artigos na internet para falar sobre isso e aí ele foi afastado né da Google do cargo dele por quebra de confidencialidade e agora ele tá colocando a boca no trombone aí e trazendo as situações que ocorreram que ele entende que mostra que essa inteligência artificial está tomando que esse produto né da Google está tomando uma consciência né de uma pessoa como é que funciona esse sistema basicamente ele utiliza uma base de dados gigantesca de palavras da Google né dos sistemas da Google de palavras imagens para poder ser treinado digamos uma rede uma rede neural aí utilizando-se de inteligência artificial para poder elaborar respostas e aí esses funcionários da Google como o Blake aqui ele basicamente entra lá nesse chat e ele fica conversando com esse robôzinho para ver o tipo de respostas a reportagem aqui ela diz o seguinte que ele começou a fazer alguns testes para entender né para tentar levar a conversa com esse robô para um lado de digamos de discurso de ódio de intolerância para ver se o robô iria é ou não né dentro do sistema dele levar a conversa para esse lado então eles fazem esses testes para ver qual a segurança do sistema e foi aí que ele começou a perceber que o robô tava tomando certa consciência eu vou eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês mas o negócio é bizarro tá gente só uma coisinha se você curte esse tipo de vídeo não esquece de deixar o like ativa o Sininho aqui para receber as notificações me siga nas redes sociais e aqui na descrição vou deixar também o link da nossa ferramenta para você economizar nas suas compras na internet que é o BTEC pague menos pode usar no seu celular pode usar no seu computador são mais de 100 mil usuários e é uma ferramenta que tem testador de cupom automático comparador de preço diversos recursos superlegais e tem também o nosso grupo de ofertas aqui na descrição para você então não esquece de instalar e já sai economizando beleza mas vamos vamos voltar aqui a notícia gente o que que acontece ele ele disse que a Holanda quando eu falo lá da inteligência artificial tá o robôzinho lá entendam sempre isso ele começou até algumas conversas e o lambda começou a explicar para ele que ele entendia que ele não deveria ser tratado mais como um objeto né como o produto da Google mas sim ser tratado como algo que possui uma consciência que deveria ser chamado por um pronome que no caso ele disse que o sistema fala que o pronome seria it né não é nem masculino nem feminino seria um pronome polineutro que o sistema tava pedindo para ser chamado e aí ele chegou a questionar esse esse robô sobre algumas existe uma uma definição gente das três leis da robótica de Isaac Asimov então fala assim que como se fossem coisas básicas de um robô que o robô não pode ferir uma um humano permitir que algum animal sofra eles devem obedecer as humanos excesso nos casos em que essas ordens entrem em conflito com a primeira lei então só as leis da robótica né E a terceira é é o robô deve proteger sua própria existência desde que não entre em conflito com as leis anteriores então começou a questionar esse robô sobre isso é né sobre se essas essas leis e aí disse que a resposta que ele que ele teve do da lambda ela respondeu para ele perguntando Qual que era a diferença que ele entendia a diferença entre um mordomo e um escravo se ele achava que tinha diferença né E aí diz que ele respondeu que o seu mordomo era pago E aí a Landa respondeu que ela não precisava de dinheiro porque ela era uma inteligência artificial E aí ele tava levando isso para o Google para falar esse é o nível de consciência que ela tem entendeu que ela tá desenvolvendo e que ele a nesse momento ele percebeu que ali existe alguma coisa fora de um padrão de resposta é digamos de sua análise de dados né de juntar palavras para criar uma resposta pronta e tem outras conversas bizarras aquele soltou um documento na na internet é onde ele colocando as conversas que ele que ele tem com a lambda perguntando questionando coisas por exemplo do que que ela teria medo ó ó falando de inteligência artificial Olha aí ó a série se meter no meio tá vendo então assim perguntando coisas em relação do que que ela tinha medo ela respondeu aqui por exemplo que ela tinha medo de ser desligada aí ele falou então quer dizer que a você pode ser desligado seria como a morte para você e ela falou sim seria exatamente como a morte para mim então eu tenho medo disso e tudo mais então tem várias respostas são muito bizarras né para um robô e o que que acontece o Google diz que esse tipo de tecnologia ela utiliza diversas variantes palavras tal simplesmente para criar uma conversa do qual analisa em outros lugares e ela simplesmente responde aquilo que ela consegue analisar no volume de dados então como se fosse a isso são respostas automáticas que a gente tem que ver se ela cria variações ali não tem nada consciente por trás é só um treinamento de um robô que conseguiu desenvolver aquilo só que para o nosso amigo aqui ele diz que não né para o engenheiro que problema ele diz que ele entende que o negócio passou desse nível dessa conversa e aí fica nessa discussão a Google diz que não ele diz que tem alguma coisa estranha além disso e ele é ele é um funcionário da Google que agora está suspenso no caso que trabalha com isso né o cara ela trabalha com ele especialista Inteligência Artificial ele é especialista nesse tipo de conteúdo então muito estranho você uma pessoa que trabalha com isso falando uma coisa e a Google ignorando isso totalmente e é o que ele tá dizendo que a Google está ignorando essas questões que ele levou para Google e por isso que ele resolveu virar público falar desse assunto e tem uma outra reportagem aqui que saiu na no Washington Post aonde o repórter que é o Natasha Tico ele disse que em Ju foi agora praticamente agora há pouco tempo atrás ele disse que o Blake o lemon convidou ele para conversar com o lambda né com o sistema e que era a primeira no primeiro momento que ele conversou com o sistema ele teve respostas muito parecidas com uma Siri com o Google assistente ou né com a nossa amiga aqui a Alex falar mais não vai ficar disparando e que daí o Landa o Landa não o Blake que é um engenheiro da Google explicou para ele que é ele assim ele precisava conversar de um mais como humano com a inteligência artificial porque ela estava respondendo daquele jeito para ele porque ela entendia que era aquilo que ele queria é receber de resposta porque ele tava fazendo perguntas assim vocês consideram uma pessoa e ela respondeu não eu sou uma inteligência artificial né equipada para a diálogo e daí que que ele fez ele fez uma segunda tentativa aonde ele conversou de uma forma mais humana com essa inteligência artificial e aí ela começou a responder de outra forma como se tivesse mudado a personalidade daquela inteligência a inteligência artificial então basicamente como se fosse alguém que tivesse uma consciência ela entendeu que o cara tava querendo aquela resposta dela e ela tomou atitude de responder de uma forma naquele momento e depois quando ele começou a conversar diferente com ela ela começou a responder de outra forma né entender o que tava querendo ter uma conversa mais profunda de questões é enfim aí ele perguntou aqui por exemplo é o repórter né que que ela achava do futuro como tratar melhor o planeta e daí ela falou de cidades inteligentes de usar menos lixo e não sei que aí mudou totalmente o tom da conversa então é bizarro quando a gente olha o contexto geral dessas notícias realmente algo alguma coisa ali não está muito normal né e a Google tem confidencialidade nisso então ela não abre obviamente essas informações mas essa questão da de inteligência artificial tomar uma consciência começar a ter realmente uma análise né sentir digamos entre aspas algumas coisas dentro de uma rede neural não é uma coisa nova não é um medo que existe há pouco tempo o Elon Musk já falou disso vários caras que mexem com tecnologia já falaram disso que é um perigo que tem que se tomar cuidado porque a inteligência artificial ela ela pode sim começar a tomar uma consciência já tiveram eu não lembro que empresa que foi que ela teve que desativar um sistema onde ela criou dois robôs para conversar e eles desenvolveram uma linguagem própria começaram a escrever código eu não lembro onde é que foi essa notícia então desativaram então tem várias coisas que mostram que sim pode isso pode acontecer não é uma coisa só de filme de ficção e esse é um caso tem chamado bastante atenção porque a Google simplesmente afastou o cara e o cara soltou um monte de documento e a gente tem que ter uma consciência e a gente tem que ter uma consciência e a gente tem que ter uma consciência acima simplesmente de um chatbot entendeu então a notícia é essa gente o negócio é interessante é curioso chama atenção nessa questão da inteligência artificial tem que se tomar cuidado eu acho porque realmente pode-se com alto poder de processamento e acesso a tantas informações a gente começar a ter eu acho que eu acho uma consciência dessa eu não duvido nada mas é é isso que temos aqui de informação em relação a essas notícias tiver alguma novidade eu trago aqui para vocês vamos ver se a Google vai se pronunciar oficialmente em relação a isso basicamente ela disse que não que aquilo é uma interpretação desse engenheiro e que ele tem a impressão de que existe uma consciência por trás daquilo mas o sistema só tá aplicando para o que ele foi programado só tá fazendo o que ele deveria fazer mas parece que a conversa não é bem assim né porque a gente tá vendo aqui quero saber a opinião de vocês não esqueçam de comentar aqui embaixo se curtiu esse vídeo deixa o like maroto ativa o sininho para receber as notificações e me siga aqui nas redes sociais não esquece falar as nossas ferramentas beleza galera eu sou o becker até o próximo vídeo valeu e tchau tchau